Oi meus amores, tudo bom? Então depois de muito, muito tempo sem vídeo, hoje eu vim trazer pra vocês o meu recebido da Tracta mostrar todos os lançamentos novos que eles me enviaram eles me deram essa bolsinha aqui, ó cheia, cheia de produto, gente isso aqui, gente, ó, essa bolsinha aqui é só de lançamento todos os lançamentos da Tracta vão estar aqui nessa bolsinha e eu vou mostrar pra vocês a Marília, um amor de peção, muito obrigada Marília me deu essa bolsinha, mas aquele negocinho ali de trá... só de produtos de Tracta é, vou começar mostrando essas sombras em pó, que são maravilhosas gente, olha a embalagem a embalagem é muito bonita essa daqui é a bronze, olha como é que ela é essa é a bronze olha como é que é por dentro eu nunca tinha visto uma embalagem dessas daqui assim gente, olha que interessante essa embalagem de sombra em pó, olha aqui é de abrir e fechar assim, ó, bem mais prático e não perde glitter não sei se dá pra vocês verem direitinho essa é a bronze gente, olha essa rosinha que linda assim, meu pulso, acho que dá pra vocês verem melhor essa daqui é a Dark Gold, olha que linda também, gente é porque eu sou pretinha, né, tô tentando mostrar coisa nesse White Silver também, ó, essa daqui e ela é assim ela é uma perolada muito bonita também esse aqui é um lip balm esfoliante ele hidrata e esfolia a boca corretivo novo também, ó, da Tracta esse aqui é o caramelo esse aqui é a nova máscara de cílios olha a embalagem, que coisa mais linda, gente holográfica, um arraso ela define, alonga tem secagem rápida é preto intenso e é à prova d'água então, maravilhosa, né deixa eu ver o aplicador dela olha como é que o aplicador dela é diferente, gente fininho, olha e comprido adorei já quero testar gente, eu tô louca pra testar mas eu tenho que mostrar as coisas primeiro pra vocês também me mandaram esse lápis delineador de olhos que ele é metálico recebi esse primer aqui, ó que é o glow da Tracta que ele suave a aparência dos poros dilatados é o Eye Fury todos os tipos de pele com efeito mais iluminada, sabe? então a gente vai testar ele hoje também de lançamento, se eles me mandaram essa necessidade é linda, linda, linda que eu tô apaixonada aqui, ó vem com o simbolzinho da Tracta e atrás dela é assim aqui ela é grandinha, ó tá bem na minha cara gente, eu tô apaixonada gente, essa máscara aqui é incrível ela é super resistente é à prova d'água se você quiser potencializar a sua máscara do dia a dia tipo, eu tenho uma máscara simples mas eu gosto dela você pode aplicar ela por cima que ela vai transformar a sua máscara à prova d'água gente, isso vai ajudar muita gente você já pode comprar isso daqui, ó e testar aí na sua casa vou falar um pouquinho sobre o lip balm esfoliante e o lip balm hidratante o lip balm esfoliante ele é ideal pra quando a gente tá com aquelas pelezinhas na boca, sabe? eu apliquei ele, testei achei maravilhoso tirou toda a pelezinha morta da minha boca deixou minha boca super rosinha e macia ele esfolia, hidrata e renova e tem extrato de bambu deixa minha boca super macinha, gente tá outro aspecto e ele é muito bom pra você aplicar antes do batom porque, tipo, quando a gente aplica batom mate a gente tem que dar uma esfoliada antes ou uma hidratada porque se a gente não aplicar fica aquele aspecto craquelado na boca e o batom sai muito mais rápido então se você hidratar ou esfoliar que é melhor ainda você dar uma esfoliada na boca usar esse daqui o batom vai durar 10 vezes mais esse aqui, ele já hidrata e recupera os lábios ressecados tirando aquele efeito de boca ressecada ele também ajuda a proteger a boca contra o calor contra o frio, que sempre acaba com a nossa boca e deixa aquele efeito horrível hidrata, cicatriza e também é feito de óleo de argã e manteiga de carité o primer aqui, ó, que é lançamento maravilhoso ele tem a função de deixar a pele com um aspecto mais glow, mais iluminado testei esse produto que eu amei então tô sendo super sincera com vocês eu amei esse produto amei real e por último, vou falar um pouquinho sobre esse lápis metálico ele tem uma textura macia e longa duração ele serve pra usar como delineador pode usar na linha d'água ele é super pigmentado vou mostrar pra vocês olha isso aqui, gente ele é super, super pigmentado ele tem uma textura super macia ele desliza na pálpebra podendo te ajudar a fazer um delineado mais fácil não borra isso mesmo, ele não borra ele tem uma longa duração e ele também pode ser esfumado então, gente, vocês comprem esse lápis vale muito, muito a pena os produtos da Tracta lançamentos estão incríveis eu fiquei muito grata de poder ter participado desse lançamento de poder ter recebido tudo muito obrigada, Marília você é incrível muito obrigada, Tracta, também de poder me oferecer esse momento e eu ficar tão feliz de estar recebendo essas coisas que é algo que é meu sonho e tá, tipo, se realizando, gente muito incrível muito obrigada por tudo não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, tá? eu sei que não acabou ainda, tá, gente? olha isso daqui então, eu vou começar testando esse primer aqui, ó da Tracta ele tem um efeito iluminado, olha efeito glow na pele, gente, ó mas não deixa de ficar sequinho ele fica bem sequinho mas com efeito glow gente, vou fazer minha pele aqui rapidinho pra vocês e volto pra testar os recebidinhos dos olhos, das bocas pra mostrar pra vocês gente, agora eu vou fazer o olho já preparei a pele rapidinho e aqui, nessa parte eu coloquei um pouco de pó translúcido pra caso escorrer sombra cair um pouquinho de sombra eu só dar uma varridinha e já sair do meu rosto vou começar aplicando a base 05 como meu potencializador vou pegar esse quartetinho aqui da Tracta vou começar com esse marronzinho aqui, ó vou pegar um pouquinho dele vou colocar aqui no meio vou depositar ele aqui no meio agora com um pincelzinho mais fofinho eu vou esfumar esfumar ele as bordas dele com uma sombrinha mais clara que ele eu vou esfumar as bordas eu vou usar essas duas sombras em pó vou misturar o bronze e o dark gold que são essas duas sombras em pó aqui e ficar aqui no meio, gente pra dar aquele efeito maravilhoso de um smoke glove boto com o pincelzinho e dou uma esfumadinha aqui bem de leve vou fazer o outro olho e já volto gente, agora eu vou testar essa máscara de cílios aqui, ó Water Glow Off que ela é assim, né? vamos ver como é que ela fica porque eu já tô louca pra dizer vou fazer esse lançamento eles estão de parabéns vou colar os cílios aqui gente, voltei com cílios colados olha o chan que já tá na maquiagem e eu simplesmente amei essa maquiagem agora eu vou pegar esse quartetinho que eu tava usando eu vou pegar essa sombrinha perolada e vou iluminar o topinho da minha sobrancelha gente, vou pegar aquela mesma sombrinha marrom e vou esfumar aqui embaixo agora eu vou pegar esse lápis aqui que é o lápis preto metálico que você pode usar ele como delineador você pode usar ele como lápis de olho ele é bem pretinho, gente olha como ele é lindo, 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 lindo e eu vou aplicar ele aqui gente, agora eu vou usar esse lip balm esfoliante pra ver o que que vai dar aqui acho que minha boca tá precisando urgente desse lip balm esfoliante ele tem tipo umas areinhazinhas, olha as areinhazinhas elas vão se dissolvendo, ó e a pelezinha da boca vai saindo adorei, gente eu tava necessitada de um desse gente, olha isso olha isso já é outra boca amei agora eu vou pegar esse batonzinho aqui da Tracta também que é o Camursa e vou aplicar aqui na minha boca não sei se eu vou gostar mas gente, vocês sabem que eu não sou chegada a batom mas eu acho que esse aqui eu gostei acho que combinou com a maquiagem e olha e esse foi o textão, meus amores olha só, deu nessa make com os produtinhos Tracta toda a maquiagem foi feita com o produtinho Tracta e olha o arraso que deu, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, tá? beijo